Desde o início da pandemia, a Amorel já contabiliza mais de 61 mil casos confirmados de covid-19. Deste total, 59.942 são considerados recuperados e outras 1.021 pessoas não resistiram à doença. Ainda nesta terça-feira, o irmão do padre Auricélio Costa, Rainério Costa, faleceu aos 51 anos por complicações causadas pela covid. Ele estava internado na UTI do Hospital São Camilo desde o dia 10 de maio. O padre Auricélio também ficou internado para tratamento da doença e recebeu alta ainda esta semana. Em relação aos leitos de tratamento da covid-19 no Estado, os deputados aprovaram por unanimidade a medida provisória que prorroga até o dia 30 de junho o ressarcimento feito pelo Estado para os hospitais catarinenses que têm leitos de UTI-COVID, mas que ainda não foram habilitados pelo Ministério da Saúde. O objetivo é financiar o funcionamento desses leitos que atendem pelo SUS e que não estão sendo cucheados pelo governo federal. Com a abertura de leitos de UTI que foram abertos para atender a covid, muitos hospitais abriram sem ter a habilitação do Ministério da Saúde, que vem posteriormente. E desde o início, o governo do Estado tem bancado isso com recursos próprios. E ele depende da garantia legal dessa medida provisória para continuar, deputado Sr. Pelsa, a remunerar os hospitais que abrirem leitos de UTI. E nesse momento, nós estamos precisando ainda mais, mais do que Santa Catarina abriu 150% mais leitos de UTI. Nós estamos vivendo um momento bastante delicado, portanto, a aprovação dessa medida provisória é por demais pertinente, necessária, e serve de estímulo e garantia para que aquele hospital, mesmo não estando habilitado pelo Ministério da Saúde, possa ampliar o número de leitos de UTI, porque o governo do Estado garante o pagamento dos recursos do custeio para essas UTIs.